Muito bem, temos aqui, ó, apoiadores, aí, canal do Buzi, boa noite, como foi dublar Jurassic World? Ah, fui eu, mas é pra mim. É pra ser. Eu do bem, já ficou. Ah, é, como é que foi isso? Foi muito maneiro, porque eu tinha pego algumas coisas, até esse momento, pequenininhas em série e tal, né? E alguns acidentes de percurso maravilhosos também, porque me chamaram pra fazer Star Wars Rebels. Sim, não, vamos falar disso. Ah, isso aí, pô, cara. E aí, é, caraca, agora que eu me liguei que eu me amarro nesse ator. Aí você dublou ele. Dubbei ele, mas na época eu não conhecia, depois eu vi várias séries com ele, mas o Rebels, eu tenho pra mim que me chamaram pra fazer um personagem, mas ninguém imaginava que aquele personagem fosse ficar eternamente, então, eu acabei ganhando muita experiência. Porque ele é um, é um, é o, é o, é o agente do, cala o, cala o... Isso, ele troca de lado, né? Ele é um agente imperial, spoiler, desculpa. Mas a série já tem... É, já tá um tempo lá, né? É, já tem já uns, sei lá, 10 anos. XG, né? É, isso. E aí, esse foi o primeiro filme, foi a primeira dublagem de cinema que eu pequei, e eu dublei na tela de cinema. Teve uns momentos ali de... Isso foi, Delarte? Delarte, naquele outro... É, na casa. Não, 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 no prédio. É, no prédio, é, no prédio, é. No prédio que tinha... Cinema, é, é. Que tinha a tela lá, grande. O telão no cinema. Pô, fã de Jurassic Park, o personagem, uma delícia, parece até comigo, se eu fosse mais, é, beneficiado geneticamente, mas enfim, tem ali um, ó, Cris, babinha pra fazer e tal. E aí, eu vi também o, é, como o cinema e, e a dublagem de cinema também tem uma, um alcance maior, assim, porque muita gente veio falar comigo. Depois que o filme entrou em cartaz, e depois quando o filme foi pra televisão, e depois quando o filme foi pro streaming, vem em ondas, assim, toda hora que tá passando a galera vem falar comigo. Mas é um best-seller, né? É, é um blockbuster, é um blockbuster. Mas o personagem é até pequeno, ele tem uma, mas ele tem umas piadinhas ali no meio, boas e tal, mas toda vez que tá passando, toda vez alguém vem falar comigo, alguém vem falar, tipo, é você? E aí, cara, eu tô vendo esse cara falando, e eu só vejo o Caruso ali, o que que tá acontecendo? Aí eu falo, não, porque fui eu que o dublei e tal. Você é só ensinado. E, pô, foi um excelente, queria virar oficial dele. Eu vi uma série, qual foi a série que eu vi com ele? Cara, foi uma série com a, com aquela, a Cobis Moulders, aquela atriz que fez a, a gente, Maria Hill, ela tem uma série muito boa, é, no, 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 no Prime. Naquela série muito boa, a gente foi cancelada na primeira temporada, e esse cara é o, é o parceiro. Ah, sim, o time foi cancelado, é verdade.